Música Ai, saudade Tem o nome da Dulce aqui É meu mesmo, viu? Muitas memórias boas, muita nostalgia Meninos, aí está ele Acho que a potência do Carrossel de unir a família é o maior valor que a gente conseguiu agregar ao trabalho Todo mundo pode assistir uma novela do SBT, né? Desde a criança até o senhorzinho, até o vovô Pode sentar e assistir junto uma novela do SBT que vai curtir muito Sabe que você me deu uma ótima ideia? Na escola não tinha como você fugir, né? As crianças só falavam disso, acho que foi uma febre do momento Também aprendia muito vendo e me divertia como criança assistindo Carrossel Tá pronto pra colocar nossa planeação? Todos os atores mirins que saem aqui do SBT vão pra vida super preparados E o SBT dá todo o suporte pra gente, assim, principalmente atores mirins, né? Que a gente está iniciando, assim Tem muita coisa legal pra acontecer Eu nunca tinha pensado em atuar, eu só cantava Então unir as duas coisas, né? Porque a novela era musical, cantar e atuar foi um verdadeiro sonho, assim, eu amei Estamos amando Como eu comecei muito pequenininha Isso me ajudou demais, né? Porque eu fui aprendendo a como ser atriz e como me comportar no set aqui dentro do SBT O meu papo está voltando pra casa Ser chamada pra fazer uma protagonista é uma experiência completamente diferente de tudo que eu já tinha feito Parece que você está sempre vendo o lado bom das coisas É que eu jogo o jogo do contente As novelas tomavam uma proporção, assim, gigantesca e pra todas as faixas etárias E mudou minha vida, assim, pra uma coisa surreal, assim, realizei todos os meus sonhos e realizo até hoje Pessoas que foram descobertas aqui no SBT que hoje estão, assim, estouradas fazendo um monte de coisa Me ajudou a me formar como atriz porque aqui também a gente é uma família, mas também é uma escola É muito aprendizado toda hora, então eu acho muito importante esse papel do SBT na formação artística Está chegando mais uma superprodução Uma parceria inédita entre o SBT e a Amazon Prime Video Uma das maiores empresas do mundo Uma gigante do streaming Vem aí! A infância de Romeu e Julieta Agora é com a gente! Estamos chegando, hein? Tchau! 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 Tchau!